No terceiro round ele nocauteou, excelente luta. O Pedro, que é o treinador dele de boxe, também está de parabéns, fez um excelente campo e o cara realmente representou bem. Agora temos aí Henrique Centavara, que nome, hein, velho, puta que pariu, é pegadinha isso? É o apelido dele, Henrique Centavara. E ele é da Boxeira Guarda, do Joel, hein, esse aí é Boxeira, da pesada. Vamos ver aí como é que vai continuar. Bem, bem desproporcionar o peso, hein. Parece que são duas categorias diferentes. Até quantos quilos? 90 quilos. Segunda luta de boxe, Henrique Centavara contra Aldin Serafim. Vamos lá, 90 quilos. É aquele negócio. Pegou no crânio, já era, desceu. Tomara que o Henrique Centavara não tomou uma varada, hein. É, tem que tomar cuidado. Vamos ver o que ele vai arrumar. Olha quem tá no córner dele. O lendário Joel, são da Patrulha da Cidade. Treinador. Iniciante. Que esse cara tá aqui desde a época do Mineirinho, velho. O Joel é outra pessoa que tá no meio da luta há muitos anos. Merece todo o suporte. Tá lá no córner. Vamos ver o que vai acontecer nessa luta. E o Joel também é meu mestre, tá. Só pra deixar aí com vocês. Ele que me ensinou a brigar. Vamos aí, pra segunda luta de boxe. Categoria até 90 quilos. Boxe velha guarda contra ZKB Estúdio de Lutas. Skatoum. Acho que eles estão meio com medo de bater e doer. Pessoal brincando de luta. Eles estão batendo devagar pra não doer. Acho que é isso. Eles combinaram. Porque tem que bater com mais força, pô. Pois é, cara. 90 quilos. A não ser que eles estão estudando, né. Não, mas tá estudando, tá ralando no outro. Tem que bater com mais força. Vamos ver como é que vai ficar isso aí no segundo round. Jeb. Henrique trabalha à distância. É jeb de um lado, jeb do outro. Jeb, jeb. Jogou um cruzadinho. É, tá parecendo que é uma luta de apresentação, né. Os dois não estão querendo bater pra machucar. Um tá com a camisa do kickbox. Ou seja, não é boxer, né. Tá aí pra poder se divertir, mesmo. Vamos ver como é que vai ser esse ritmo aí. Trabalhando o jeb, jeb direto. E acaba o primeiro round. Quase sem ninguém encostar em ninguém, né. Tá tipo assim. Eu não te bato e você não me encosta. Tá tipo assim a luta. Mas vamos ver se melhora no segundo round. De qualquer forma, os caras têm que começar a trabalhar mais a mão da frente. Tô achando que eles tão trabalhando muito jeb direto sem ter o golpe de preparação. E esse jeb tem que trabalhar mais vezes, na minha opinião, né. Será que a galera esperou a noite toda pra essa luta? Ah, boa pergunta. É isso, né. Vamos ver se a luta vai subir de acordo com o que os rounds forem passando. Segundo round. Jeb. Jeb do Henrique. Tá trabalhando bem o jeb. Jeb direto na barriga. Jeb direto. Jogou na barriga. Jeb. Jeb. Bom jeb do Seraphim. Jeb. Jeb direto. Voltou com o jeb em cima. Jeb. Bom jeb do Henrique, hein. Jeb do Henrique. Jeb do Henrique. É isso aí. É uma luta bem de amiguinho mesmo. É isso, pessoal. É uma luta que ela não é profissional, né. Então eles têm um tempo a menos. É, os caras estão aí pra se divertir. A encarada deles foi intensa, velho. Foi, velho. É isso aí, pessoal. Vamos ver como é que vai se desenhar a luta. Por enquanto é aquele negócio. Estão encostando pouco um no outro. Pouco golpe com força. E a galera tá fazendo como se fosse uma apresentação. Mais um round que se vai. É isso aí, pessoal. Vamos pro terceiro round. Acabou o round e acabou a luta, não é isso? É uma apresentação, pessoal. Entendeu? Então os atletas são iniciantes. E é uma apresentação. A luta foi uma apresentação, então saiu o empate. É pra pessoa ter o início na arte marcial. Então você faz uma luta que ninguém é pra se machucar. É isso aí. Vamos pra próxima luta. Tchau. 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 Tchau.